Então gente, eu sou Hamilton de Holanda e estou aqui para falar um pouco do projeto Bandolim Campeiro, do meu amigo Rafael Ferrari. Quero dizer que vocês que apoiarem não vão se arrepender, porque é um projeto muito original, culturalmente com uma força enorme, porque revela um estado, uma maneira de um estado pensar culturalmente, que é o estado do Rio, do Rio e do Sul, e através do Bandolim, de uma maneira diferente, original, do que acho que nunca ninguém fez. Então apoiem aqui, o resultado com certeza vai ser maravilhoso. Isso aí. Que legal, oportuno, porque eu pelo menos não conheço, desde que comecei a tocar, um trabalho específico com o Bandolim, na música gaúcha, na música campeã. Então falei para ele, toca adiante, conta com a gente sempre. Uma ideia maravilhosa. Falar do meu amigo Rafael Ferrari, colega bandolinista, compositor, falar do seu trabalho, o Bandolim Campeiro, é sempre uma satisfação, eu fico muito feliz. E é muito interessante, porque ele é um bandolinista atuante, um bandolinista que desenvolve parcerias. Rafael está unindo forças e promovendo, produzindo, divulgando, preservando a cultura. Então, Rafael, sucesso para você. Estamos juntos. Conte conosco. Eu aqui do Nordeste, da minha cidade de Fortaleza, te mando aquele abraço, forte abraço, que desejo de todo sucesso. Olá, amigos, é o Yamandu Costa, que está falando. Estou aqui para dizer da minha felicidade de ficar sabendo desse projeto do Ferrari, de fazer um encontro de bandolinistas, um encontro internacional de bandolinistas. Eu fico muito contente com essas iniciativas e desejo toda a sorte do mundo para vocês todos. Um grande abraço e até já. Ele acabou me ajudando a escrever uma composição que eu estava fazendo para bandolim e violão, Tremata e Choro, gravou ela comigo no meu disco Cameratas e Consortes, que foi indicado ao Prêmio Soriano, em Porto Alegre, e também a apresentamos em público. O Rafael é um músico bastante sério e eu espero que ele consiga receber o merecido apoio para realizar os projetos dele. Eu posso dizer que, como eu já fiz aula com ele, presencial e pela internet, o cara é sem enrolação, sem igual. Para mim, a maior virtude dele é descobrir a dificuldade do aluno. E é sem enrolação, porque o que você vai precisar fazer, ele vai te dizer. O cara é bom, né? Só ver aí, prestar atenção no que o cara faz, no que o cara produz. O cara é estudioso, sabe muito, o cara que é estudioso e sabe o caminho, sabe o caminho. Não te deixa sem resposta. E eu, vai aí, o cara é bom. Abraço. E tive o prazer de ter a aula do professor Rafael Ferrari, um grande músico, que além de ser um grande músico, ele é um grande professor. Eu aprendi bastante com ele, o pouco tempo que tive e pretendo ainda voltar. Ele tem uma didática de aula muito boa, diversificada, diferente do que a gente vê por aí. Eu super indico o Rafael, se você está procurando alguém para fazer aula, eu super indico ele. Um abraço, fique com Deus. Eu estou aqui para falar sobre as aulas que eu fiz com o Rafael Ferrari. Eu fui aluno dele, mais ou menos um ano atrás. Fiz um ano e meio de aula com o Rafael Ferrari e tal. E isso me possibilitou um contato, um contato com o mundo musical que eu não conhecia, né? Então, recomendo muito, assim, a quem está interessado em ter um contato com, se aprofundar, assim, com leitura musical e tal, com leitura de partitura, campo harmônico. E uma série de outros elementos musicais aí que eu pude aprender com o Rafael Ferrari. Eu fiz aula de cavaquinha, mas ele é professor de inúmeros instrumentos de corda, então vale a pena, recomendo. E vou mandar um recado aí para a galera que está afim de fazer aulas teóricas e práticas com o Rafael Ferrari. E lembrar que, nas aulas dele, a gente conseguia vislumbrar um panorama bastante interessante sobre o choro, sobre os compositores e sobre a função que cada um de nós tem em termos de fazer música. Então, eu quero dizer que vale muito a pena fazer aula com ele. E estou aqui para falar de um professor que me ajudou muito no aprendizado da música, que é o Rafael Ferrari, que, na minha opinião, sabe aliar muito bem teoria e prática musicais. Isso acaba fazendo com que a gente pegue mais gosto ainda pela música, e acho que esse é um dos pontos fortes da aula dele. Inclusive, a gente acabou compondo algumas músicas juntos, temos o Choro, um ponto chamado Margalinho de Ouro, que eu nasci no meu disco Vento, lançado em 2013. E recomendo muito as aulas do professor Rafael Ferrari. E eu acabei embarcando também em uma dessas e fui aprender a tocar bandolim. Felizmente, eu encontrei um professor bastante paciencioso, além de ser uma pessoa extremamente estudiosa e que criou um método muito legal, é o professor gaúcho, bandolinista, compositor Rafael Ferrari. Então, eu convido vocês a aprenderem a tocar um instrumento musical. É muito legal. A princípio, eu estava com muito medo de fazer isso, de aprender, mas eu vi que não há tanta dificuldade assim. E que a gente é capaz. E quando a gente vence dificuldades, a cada dificuldade vencida, a gente sabe que vai haver também menos dificuldades na vida. Então, eu convido vocês a aprenderem o instrumento musical, que é muito legal. Bora tocar bandolim, minha gente! Já! Bom, gente, eu queria fazer uma grande satisfação chamar um músico fabuloso que eu conheci ontem, não podia deixar de trazer. Eu falei assim, ó, não estão te dando oportunidade, não. Pelo contrário, para mim é uma honra ter um músico da sua qualidade tocando o nosso choro. Então, eu queria trazer para vocês o grande Rafael Ferrari. Então, eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer para vocês. Eu queria trazer para vocês. Aplausos! 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 Obrigada.